Música Mais de 11 milhões de crianças devem ser vacinadas contra o sarampo e a poliomielite que provoca a paralisia infantil com a campanha que começa neste sábado e vai até o dia 28 de novembro. Cerca de 100 mil postos de saúde em todo o país vão imunizar crianças de 6 meses a 5 anos. No caso da poliomielite serão usadas as famosas gotinhas, mas para as crianças acima de 6 meses que estão com a caderneta de vacinação atrasada, a imunização será por meio injetável. O Brasil está livre da paralisia infantil desde 1990 e os casos de sarampo só acontecem quando o vírus vem de fora do país. De Brasília, Carolina Rocha. Obrigado. 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 Obrigado.